Eu queria avançar no tempo. Conta uma história aí, ô... Foi a viagem mais legal que tu já fez na vida. ASMR, ASMR do nada. O que você vê quando você tá em casa? Pô, TikTok. Que merda, hein? Como é que é a resenha que você faz pros amigos? O que você sabe de Muriqui? A cidade de Muriqui. Já fui uma vez em Muriqui também. Tu acha que é madureira com mar? Madureira? Pô, não sei. Eu era muito criança pra dar... Sabe o que? A gente ia ser bom pra fazer um podcast, né? Eu era muito criança. Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Meu sonho é... E seus planos? Ah, não, deixa eu te falar. Espera aí, tontor. Planejar. Plante. Plante. Não tinha sido bom pra caralho. Eu tô gostando muito rápido. Pode vir. Mas eu tô gostando de... Seu sonho, porra, filha da puta. É... Simulador de... Salto de paraquedas. Já golei. Com aquela roupinha. Você queria? A pergunta é sobre se você não soube com... Tudo ele fala. Aí, agora eu não posso mais falar nessa porra. E você na escola, como é que é? Você jogava muito? Eu era e você na escola, como é que foi perder a virgindade nos fundos da Assembleia de Deus de Realengo? Mas sabe, isso só prova que se a gente quisesse, a gente poderia ter o melhor desaquete do Brasil. Aqui a gente não quer. A gente já tem, a gente já tem. A gente escolhe, a gente escolhe desconstruir a coisa. Eu já namorei, o que eu tava te falando, eu já namorei a filha do bispo e dentro da igreja já rolou coisas... Eita, rapaz! Boquete é uma palavra muito forte. Com bispo? Não. Não, 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 não. Com bispo não. Com a filha do bispo, você falou. É, mané. Na época que eu era... Beijar a sua mãe na boca todo dia ou ter que dar um beijo no pau do seu pai todo dia? Ih, essa é difícil, hein? O beijo da minha mãe é como? É de língua. E ela acabou de tomar... O beijo no pau do meu pai é como? Sem querer. Sem querer? E a tua mãe é fumante. Você tropeçou e... Eu faço todo dia eu tropeço. Eu tenho os ossos fracos. Eu tenho as temporais. Olha quem aparece. Você tá no sofá assistindo o Gilmour Guilmour Guilmour, aí ele pede o controle. Filho, esse é seriado de bichona, me dá o controle. Aí você vai dar o controle e você quer ir de boca e não beijar. Ele fala, desculpa, pai. O que você precisa? Não, eu faria isso. Eu faria isso. Eu faria ali, mano. Eu não tinha que escolher ter beijado a minha mãe e o pau do meu pai? O que que tu faria isso? Eu? Ah, o pau do meu pai sem querer é melhor. Não, é, pô. A gente tá passando ali... Você tá desculpando. Só queria dizer que o nosso moderador, Cavalo Sem Cabeça, apareceu agora, faltando cinco minutos. Por que eu mandei um áudio pra ele reclamando? Pra dar, pra dar membro, né? Vai lá, dá membro. Que morgueiro. Pra dar membro. Faz, vamos fazer essa brincadeira, o que você preferir? Inventa o Budweather. Pra ele só agora. Tá. Você ganha 500 mil agora, ou toda vez que você piscar o teu cozinho, tu ganha 10 reais? O co-deneu ficar com o... Sério, papo Neto. Toda vez que eu pisco... Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre? É. Eu ia piscar o cozinho. Pra sempre? Eu ia piscar o cozinho. 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 10 reais é muita coisa. Ah, cara, olha só. 500 mil, tu não sabe o que fazer com 500 mil. 10 reais, tu sempre sabe. Exatamente. É só uma piscadinha rapidinho ali. Vamos no cinema hoje? Espera aí. Rapidinho. Rapidinho. A mulher a gente fala assim. Ai, vamos no tibeta aí, tu. Vamos, calma aí. Calma aí. Com 500 mil, tu já nem tá. Aí o garçom fala assim. Faltou 30 contas. Sabe a parte mais triste? Você vai no cinema, aí você fala assim. Quero pipoca. Aí o cara dá pipoca, aí você pica. Aí com manteiga. Sim. Agora foi uma pergunta honesta. Todos vocês respondam. Sempre que ele falou em piscar o cozinho, vocês piscaram o cozinho. Sim, sim. Também. Olha, eu já tô com 200 reais. Eu tô com 200 reais. Aí, na moral, eu não só pisquei como eu tô querendo muito olhar minha carteira pra ver. Vixe, apareceu. Cara, eu piscaria o cozinho. Eu piscaria o cozinho. Com certeza. Porque 500 mil. O que que tu vai fazer com 500 mil? Não, e até matematicamente. Você consegue 500 mil rapidinho. Imagina que você vai na Chevrolet e vai comprar um carro. Imagina o tanto que você vai ter que piscar assim. Não, mas tudo bem. Eu tô piscando muito meu cozinho. Mas 500 mil ia acabar. 500 mil ia acabar. Exatamente. Então, entra em site de aposta. Segue a Natália Cury. Segue o Primo Rico. O Primo Rico piscou muito o co. Meu caralho, piscou a porta do céu. O Caio falou, já tô com 400 reais em dia. Já pisquei 100 vezes. Pô, mas já é boa. Não gasta tanta energia a piscar o co. Tô fazendo aqui agora. Fala o atuê agora. O que você já falou? Já falei. Fala, atuê agora. O que você preferia? Would you rather? Ah, sim. Você preferia dar um soco numa galinha? Ou fazer carinho num leão dormindo. O leão já tá dormindo. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Caraca nesse programa. Eu amei. Aí, isso foi a maior sacanagem que fizeram comigo nesse programa. Porque depois sou eu. Nada que eu fizer vai ser bom. Eu quero que acalhe. Eu não aceito. Eu não aceito. Acaba esse programa agora. Qualquer porra que eu faria vai ser pior. Caralho, moleque. Caralho. Dá um soco numa galinha. O carinho num leão dormindo. Que porra é essa? Aê, ele tá dormindo. Aê, ele acordar ou não? A galinha fica puta que tu sabe. Tem um risco de acordar? Tem um risco do leão acordar? É isso aí. Tá dormindo. Caralho, então foi pior. Foi pior. É, o leão tá dormindo. Porque tem um risco do leão acordar. É isso aí, moleque. Eu não vou ativar. Só que a galinha é puta. É, vai que eu vou fazer um negócio melhor que isso, cara. Cara, faz. Caralho, eu tô numa sinuca de bíblia. Caralho. Eu não quero socar a galinha. Por que eu dar um soco numa galinha? Que porra é essa, cara? O leão pode dar. Você não ganha nada no 2G. Por que eu vou socar a galinha, cara? A galinha. Pó, 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 pó. Aí o Johnny vem assim. Aí, tipo ela. Pô, faz parte do jogo, fiado. É só um soco. Caralho. E tu? Não precisa ser forte. Não precisa ser forte. Acho que é o momento. Obrigado, avô. Mas acho que eu ri nesse podcast. Cara, eu também. Eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Eu tô sem ar. Parabéns, doutor. Caralho, minha bexiga vai estourar, velho. Eu tô passando a mal. Cara, ele começou a dar um soco. Não, ele falou tão rápido que ele nem pensou. Ele só falou, mano. Caralho, cara. Porque isso tava na cabeça dele. E tu tava na cabeça dele por um tempo, tá ligado? Daria o soco na galinha. Porque se o Leão acordar, fodeu. Eu não sei se ele tá em ambiente controlado. Malta dos animais. Cara, essa só você não ganha. Mas eu não vou ser hipócrita. O Nugget é bom pra caralho, você é hipócrita. Mas tu vai dar um soco no Nugget antes de comer, por acaso? Mas alguém pode ter dado. Não, Nugget. Nugget. Eu como. É porque, pô, seria muita hipocrisia eu falar. Eu quero ver o Maurício. Eu não vou socar uma galinha. Não, eu não corro. Não vou falar, não. Ah, fala. Depois eu tô tô toro. Não, mas eu tô te batendo. Ah, pra ter mole. Isso não é uma competição, não, pô. A vida é sempre uma competição. Ah, que isso? Não é nada. Vai, bicho. Aqui, a gente tá entre amigo. Pode falar, pode falar, Maurício. Nossa, tá passando mal, cara. Caralho, Black. Aí, na moral, foi melhor. Então, gente, tá bom. Dá um soco numa galinha. Caralho, vai tomar. Quanto pra alguém falar? Quanto pra você falar uma? Aí é foda. Quanto? Ah, pro superchat, tá? Falando nisso, vão lá na minha live dar dinheiro também. Ah, não sei. Johnny Drummond. Canal Johnny Drummond. Tweet.tv. Johnny escrito errado. É uma JHO. Eu já fui também no talk show dele. Vinicinho foi. Eu fui lá atrás. Isso é tipo uma roda viva no presídio. Estrelinha. Estrelinha na Twitch. Mas eu já fui duas vezes no deles. Aí, ó, babaca. Mas eu já apresentei o dele com ele. Ele foi o papai... Não, eu. Eu fui apresentador do talk show dele. Ele foi o papai noel no programa. Não, no talk show lá, pô. Ele foi meu papai noel. Eu nunca fui no talk show dele. Alguém aqui do Brochada, que usou uma roupa de papai noel, usou uma roupa de papai noel usada. É, que era dele. Usada por mim. Pior que não. Quanto pra você falar pra ele, pô? Eu quero... R$39,00. R$39,00 pra ele falar. Deigo, vai dar. Deigo, vai dar. A gente tem mais quatro minutos pra aquela folga. Deigo, vai dar. Caralho, olha a mensagem do cara, mano. Alan Galantin. Estou ouvindo podcast de fone com a minha filha dormindo e piscando o cu pra caralho. Vai comprar fralda. Irmão, quem tem filho, saiba. Eu tenho. O resto aqui é tudo viado. Que isso? Eita. O cara passou dos 30 anos. Não foi mal pra filha dos outros. pra mim e ele, pô, não pode. Que é isso aí, Magal. Fez mal, meu Deus. Tu já fez 30, já? Não, eu tô com 27. Ainda não, só tem tempo. Ainda dá tempo de... De fazer filho? De ser hétero. Eu tô querendo pegar minha mulher e botar uns filhos aí na barriga. Tu querendo pegar uma mulher? Ela fundeu, meu Deus, meu Deus. Caralho, mas... Meu Deus, meu Deus. Os moleque bonitão, de olhinho claro. Tá maluque agora... Porra, dente torto igual o meu. R$39,00, galera. Vocês têm três minutos agora. Ai, meu Deus. Não manda, não manda, não manda, não manda. Não manda, é só lhe falar três minutos. Eu queria ler um fim também. Vai, miséria, vai. Fala, mas também tu fez. Ficou hoje? Não, não. A tarde toda. Caralho, moleque, eu tô muito grande. O pessoal me ama no brochado. Falou mesmo? Quem falou isso? Porra, moleque. Você tava assim? Quem falou isso? Ih, qual é isso? Tá dando uma adivinência, hein? O pai aqui improvisa pra caralho. Imagina eu falando isso, sério mesmo. O pai aqui improvisa pra caralho. Imagina eu falando isso. Vamos dar um rolê hoje, que o pai tá grande. Mas eu não te conheço de gente hoje mesmo, né, Maurício? Caralho, não, não me conheço de gente hoje. Ele todo verde ainda, que não limpou. Eu aqui com a porra da boca toda manchada e o babaca me zoando. Ô, boca manchada. Ele falou. Ficou dois dias me chamando de boca manchada, pô. Tava no meu tag de baixo. Perseguirando. Esse negócio de... Ô, 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 chupalimo. Dois minutos, 39 reais, não perdeu. Cara, o podcast vai pedir no dia 18. Que porra é essa? É, isso aí, graças a Deus. Se você não doar, não vai ter nada. Aí tá trabalhando agora o Caval Sem Cabeça, ocultando mensagem. Trabalhando pra caralho aí, faltando... Que isso, pão. Caralho, não apaga a linha, não apaga a linha, velho. Ah, 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 ah. Que isso? Cara, ele usava essa caixa pra fazer o manual. Caralho, ô. Sério? Não. Caralho. Obrigado, manual. Caralho. Caralho, sério mesmo? Puta que o pariu. Caralho. Isso não ganha de... Caralho. 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 Vamos lá.